A CIDADE NO BRASIL Que toparei a ouvir todos os nerdcasts que você queira ouvir Que comprarei leite sempre que faltar na nossa geladeira E que acima de tudo, sempre te amarei do jeitinho que você é Eu disse sim em 2020, digo sim hoje E para sempre, para você eu digo sim Te amo A CIDADE NO BRASIL O mais importante é que a gente está sempre se ajudando Sempre sendo muito parceiro Sempre encarando os desafios de frente E com muita cumplicidade De verdade eu sinto uma ligação muito, muito especial com você Eu prometo sempre te amar, te proteger Te respeitar, te cuidar e te dar muito carinho Do jeito que você merece Você sempre vai morar no meu coração Para sempre Aliás, você foi a única pessoa que realmente conseguiu Extrair de mim o amor mais puro que eu tenho para dar Um abraço aí É para pessoas como você que mantêm se tornando Então me desculpe se esqueçam Mas essas coisas que eu faço Você vê que eu esqueci Se eles são verdes ou se eles são flores Anyway, the thing is What I really mean Yours are the sweetest guys I've ever seen And you can tell everybody This is the sun It may be quite simple But now that it's done I hope you don't mind I hope you don't mind What I put down in the woods How wonderful life is While you're in the woods I hope you don't mind I hope you don't mind What I put down in the woods How wonderful life is While you're in the woods I hope you don't mind You're in the woods I hope you don't mind To be here How wonderful life is And then what you want You can use Aagem Aagem Obrigado.